E hoje vamos bugar a sala Calma aí, eu vou explicar pra vocês É o seguinte, nessa atualização tá muito difícil bugar a sala galera Muito difícil mesmo Não tá igual antes, antes mesmo vocês entrava na partida que tava da partida Entrava na partida que tava da partida, entrava na partida que tava da partida Nossa menina, quase fiz um funk aqui agora Não vai que essa moda pega Mas vamos continuar Eu vou ensinar vocês galera, nesse vídeo aqui Passa a passo como bugar a sala Passa a passo como bugar a sala Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito Beleza, na nova atualização do 2022 E vai ter pra lá Assiste o passo a passo aí, assiste o vídeo Pra você ver, é só boot galera E não é porque só tem boot que vai cair só o boot Tem uns 3, 4, 4, 3 que cai junto também É por causa que Assim como você caiu com boot É por causa que Os outros preis É, aí galera Só o preis não Só o boot Falando errado aqui galera Tô perdendo a noção do Da dica aqui Da tática Da explicação Vou matar ele aqui Pera aí galera Já continua É boot galera É boot Tá matando a facinha Não tá dando certo 3 killzinha galera Matei 2 no paraquedas E aqui mais um galera Tô com o carro aqui Aí Tô com capinha Vou ficar esperto E é isso galera Vamos Chega de enrolação Vamos fazer o vídeo aqui Vamos voltar o conteúdo aqui Se não vocês vão ficar só vendo eu falando aqui de matar a briga Primeiro passo Vocês vão Vão entrar na partida e vão ter que morrer Vai, eu vou puxar minha cadeira Eu vou ficar de partida Desse jeito aí não dá pra mim não O cara tá falando pra mim Entrar na partida e morrer Vou perder meus pontos Não quer se enxergar de não Calma, meu parceiro Calma Tá muito afobado Deixa eu explicar Eu vou explicar pra vocês Calma aí É o seguinte galera Deve ter muita gente Que toda partida aí Que toda partida Viu Vídeo E Não quis mais assistir Deve ter me estirado tudo Mas também O que eu falo pra Assistir o vídeo todo Assistir o vídeo todo Pra pegar toda a informação Porque aí Como esses Esses afobados aí Esses baitolos Esses cornos aí Começo a assistir o vídeo Ah não Vou O que tá Vindo os caras Não gostei Aí depois Não dá pra fazer ataque Fica aí Agarrada aí Na patente aí É Um papelão Pratina 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 Mano Pratina Não morreu Não Vocês vão ter que entrar na clássica Olha Veja bem Vamos entrar na clássica Aí vocês vão ter que Perder três partidas Como perder três partidas Se vocês entrarem e quitar Vocês vão perder ponto Todo jeito Perde ponto na clássica Domingos Você que tá Vocês vão fazer o seguinte Cai no lugar que tem barril Na clássica No lugar que tem barril Você se explode E pronto Aí você perdeu a partida Beleza? É assim que é perder a partida Você não espera eu falar Certo? E também se tiver mina Se tiver granada Você joga e E fica em cima e vai explodir Entendeu? Aí você vai estar morrendo do mesmo jeito Na clássica Não vai fazer isso na maquiada não Porque você vai perder seus pontos Depois não vai dar certo Aí vocês vão ficar com raiva de mim E falar que eu não expliquei a parte de direito Certo? Na clássica vocês vão fazer isso Beleza? Vocês vão fazer três vezes Esse mesmo processo Cai no lugar que tem barril Ou pega granada Ou pega mina E vai e morre Aí você perdeu a partida Aí a Garena Vai Olha meu toco aqui galera A Garena Vai ver que você não tá Não tá bom ainda Pra pegar a mesa Pra ganhar a ponta Aí eles vão fazer o que? Eles vão bugar a sua sala Por quê? Medo de vocês perder Medo de vocês não Medo de vocês perder Jogador Certo? A audiência Porque Pensa comigo galera Se vocês Ficar Entrando na partida E perdendo E perdendo ponto Entrando e perdendo ponto Vai acontecer o que? Vocês vão enfesar Vão estressar Vocês vão estressar Eu buguei aqui galera Calma aí Vamos recapitulando Se vocês perder ponto Na ranqueada E não tá dando conta De pegar a mesa E ficar agarrada Aí num papelão Aí pra tina Aí vocês vão fazer o que? Vão estressar do jogo E vão citar do jogo E vão instalar o trifari E pronto E a Garena vai falir Né? Assim como aconteceu Quando Tinha o CR7 Aí Muita gente Falou de jogar Porque o jogo Ficou sem graça O jogo não ficou No trifari raiz Quem é da antiga Quem é da raiz Quem é do trifari raiz Aí sabe o que eu tô falando Jogo de piso Ficatio Quem é da melhor táxi Ficou sem graça Melhor número Tu viu? Não é Quem tem melhor habilidade Né? De personagem Mas pelo menos Ficou sem graça Aí já voltou Ficou melhor Né? Aí tem o Scali Que tem habilidade boa Lá também Né? Tem a místia No lugar da moto Né? No veículo E... Aí vocês vão cair Eu vou explicar Galera Passa a pass Certinho Toda a mesma coisa Porque tem muitos Cabeçudo aí Que não entende O que a gente fala Aí depois Fala a tática Errada Dá errado E depois fala E depois fala Que eu não expliquei De jeito Beleza? Depois que eu tô explicando Certo? Eu falo assim Vocês caem na caixa Morre três vezes No barril Ou granada Ou mina O cacete que for Certo? Aí vocês vão fazer o que? Feito isso Vocês vão jogar uma ranqueada Joga só uma ranqueada Se não bugou Vocês fazem o mesmo processo Pra quem não deu certo Esse processo Eu vou ensinar vocês O horário específico Pra bugar a sala também Tem um horário específico Certo? Agora tem um horário específico O horário específico Que é o que? É... Das quatro horas da madrugada Às seis horas da madrugada Aí você tá ficando doido O que que é isso? Dessa hora eu tô dormindo Calma meu parceiro Eu sei Mas tem muita gente Que joga de madrugada também Tem muita gente viciada Nesse jogo aqui Certo? Mas o problema é assim É... Quatro horas da manhã Às seis horas Tem muita pouca gente jogando Aí a galera não faz o que? Tem pouca gente jogando Vou jogar... Vou colocar a boot pra jogar Com esses... Esse spray que tá jogando Aí eu vou ajudar esse a ganhar ponto E com isso a gente não vai perder... Não vai perder dinheiro Não vai perder dinheiro Como eu falei Se ficar tudo bem Aí vai tomar uma árvore do Fifa Vai instalar o Fifa E vai ganhar ainda Tem um horário também galera Ó Tem um horário bacana Esse daqui eu garanto Que isso dá pra você jogar Beleza? Ó Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia E a noite Depois da manhã Depois da manhã Tô estrada Mas é isso aí Meio dia A uma hora da tarde Por quê? Meio dia A hora de almoço Certo? Aí tem muita gente Que almoça uma hora Também Uma hora e... Uma hora e pouquinho Uma hora e pouquinho Uma hora e pouquinho Já já é lanche Já é lanche Nem almoço mais Aí é na hora do almoço E tem muita gente Que tá almoçando Nem tá jogando Tem muito pouca gente Jogando e coloca Coloca os boots E bugaçala Entendeu? Aí tem aqueles 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 sprays Que tá Dando aquela cagada Nervosa Beleza? Porque eu não sei com vocês Galera Mas comigo Que acontece Direto Só almoçar Me dá aquela Dor de barriga Estranha Viu? Ai doido Não Não dá nem pra explicar Não sei se é só comigo Que acontece isso Mas Que acontece direto Não sei se é problema Nesse chifinho Não sei Aí Perdão Aí Vamos fazer o quê? Vocês vão cair Nesses horários Vão ver esses horários E tem que fazer Uma anunciada Não bugou Vocês saem E faz O mesmo passo a passo Que eu ensinei Aqui na prática Beleza? Eu não vou falar de novo Eu falei Uns 3 ou 4 beijos Se vocês não entenderam Vocês votam o vídeo E se vocês não entenderam 7 beijos Aí só boot Galera Eu matei 24 15 Pessoa Viva Certo? E Galera Aqui é novo Nova Se inscreve no canal Aí Dá uma força Aí Se você chegou Até aqui Faça um comentário Aí Coloca aí Meu brother Se não Coloca boot Alguma coisa Assim Boot É Não Bugando a sala Se você for Se você for É Se você for Se você for E vão Se você Querer aumentar seu HS É só tentar dar capa Tenta matar os boots Com o máximo de capa pra você der conta Que vai aumentar a taxa de HS Se você não quiser aumentar a taxa de HS Você matar muito Muito boot Que vai contar seu Vai aumentar seu KD no perfil Lá do jogo E vai te ajudar muito Vai te ajudar bastante E eu vou ensinar muita tática aqui galera Como pegar mestre, vou trazer muita tática Estratégia, vou fazer mais gameplay Eu tô voltando a ficar ativo Agora no Youtube Tô com um Estratégia Muito bacana E Compartilha aí galera Com o Vitor Escola De vocês, compartilha com Quem joga fitare Com quem gosta desse jogo Também que tem muita Beleza E aí galera Só falta um galera Matei 29 E aí galera Pronto, fácil e rápido Olha o tanto de ponto que eu ganhei Bastante ponto Na temporada Eu tô no perfil mestre Vocês veem Tô no mestre E ganhei ponto ainda A posição Se eu tivesse Numa patente aí Mais baixa Eu tinha ganhado Coisa de 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 80 pontos Né Dessa faixa aí Mais ou menos Matei muita gente Né E fiz buiá ainda E eu não encontrei Nenhum play galera Os play até morri Tudo a partida E foi Foi bom de jogar Foi de boa Foi um game play legal Eu gostei Não sei se vocês gostaram E Tem um Pra quem chegou até aqui galera Tem uma dica extra Beleza Por isso que eu falo Assiste o vídeo todo Pra pegar tanta informação Que no final Eu vou dar uma dica extra Pra vocês que chegou até aqui A dica extra é o seguinte Tem umas patentes Que Que é mais fácil De bugar a sala Beleza Porque tem muita gente Por exemplo Tem muita gente Que tá agarrada No diamante 4 Que não é fácil Né É uma patente Muito difícil De sair Porque a próxima Já é o mestre Então essas pessoas Que tão no diamante 4 Garrada Aí Vão tá agarrada lá E é muito fácil Ser bugar a sala Né Não Muito fácil Não Muito mais difícil Aí no Diamante 3 Diamante 2 Pratinho Pratininho Pratinho Né Aí vocês vão Bugar a sala Bem mais fácil Porque tem mais Pouca gente jogando Né E E tem os horários Que eu falei E tem A tática Que eu ensinei Certinho Passa a passa Estratégia Vocês seguirem No pé da risca Vocês vão Conseguir bugar A sala de vocês E vão pegar Seus mestres facinho Ganhando bastante ponto Beleza É isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau